E aí galera, tudo certo com você aí do outro lado da tela? Porque comigo aqui tá tudo bem, tá tudo maravilha. Já faz uns dias que eu tô sem o WhatsApp, mas eu tô me sentindo bem. Ontem mesmo eu tive uma pequena crise por falta do WhatsApp, mas foi coisa à toa. WhatsApp, WhatsApp. É, mais ou menos por aí. Mas, o que aconteceu comigo? Olha, eu sou um cara tão sortudo, porque esse dia mesmo eu fui tomar um banho e tava trocando uma ideia com o pessoal lá no WhatsApp que eu queria comer, tá ligado? Porque o WhatsApp, Badoo, Snapchat, é sempre alguém querendo comer alguém. Esse é o sentido dessas redes sociais. Mas então eu tava trocando ideia com uma pessoa que eu tava afim de comer. E aí eu fui tomar um banho. E o que eu pensei? Eu vou deixar meu celular aqui em cima do armarim. Aí fui lá por cima do armarim do banheiro. E aí eu tive a ideia de pôr ele no silencioso. O problema é que no silencioso ele vibrava e eu esqueci disso. E tô lá eu todo bonitão tomando banho, enquanto de repente... Naquela hora eu só pensei uma coisa, velho. Mãe! Pior que eu ganhei aquele celular da minha irmã, eu não tinha. Ela me deu. E aí aconteceu isso e eu fiquei sem o WhatsApp. E por que eu não uso o WhatsApp? Porque o WhatsApp é pior que crack, rapaz. Ô, se eu uso aquele trem três vezes, você já tá viciado. Olha, você pode tá fazendo o que for, a hora que for, do jeito que for. Você escutou aquele silvinho... Uma bicha foi detectada. Uma rapariga. E esse negócio é a coisa do satanás. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha. Compartilhar se você gostou pra cacete. E se você não tá inscrito no canal do Balito, não se esqueça de se inscrever, rapaz. Porque é de graça. Toda semana sai vídeo novo. E quando sai vídeo novo, você é inscrito. Você é o primeiro a receber. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook. Me adicionar como amigo no Facebook. Me seguir no Twitter. E agora eu tenho um tal de... Mexendo aquele trem lá. E agora eu tenho um tal de Pinteresco. Pintereste. Eu não sei que porra que é essa. Mas se você quiser me seguir também, eu vou começar mexendo nessa rede social. Todos os links estão aqui debaixo desse vídeo. Se você tá vendo aqui no YouTube, deixa o joinha. Se você tá vendo no Facebook, deixa o joinha no Facebook. E por aí vai. Eu sou o Balito. Fica com Deus. Um abraço. Até semana que vem. Fica com Deus.